Música Voltamos então no antenado de pergunta, hoje com ele Profeta, deputado, cabo, taciolo Como governar de uma forma igualitária para todos e para tantos que pensam completamente diferente Sendo que você tem um posicionamento tão sério com relação ao cristianismo Olha, uma das grandes definições para mim que toca o meu coração de Deus É que Deus é amor Em momento algum na Bíblia você vai ver falar ali de religião Eu não prego religião, eu estou falando de Jesus Cristo Eu falo de amor Eu falo de tratar as pessoas da maneira que eu gostaria de ser tratado Eu acho que as pessoas que ainda não acreditam em Deus não acreditam porque ainda não foram pregar para elas Ninguém foi lá e falou para elas de quem é esse Deus Se você parar para uma pessoa, tem momentos que eu fecho meus olhos e eu me visualizo no Maracanã Esse Maracanã lotado e Deus nos colocando com uma multidão que se diz ser ateu E ali você está numa responsabilidade de mostrar para todos que ali estejam presentes Falando assim, nós vamos provar aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus Que existe Deus e você já o conhece, você só não sabe Liberação da maconha Olha, você visualiza Tanto o cigarro quanto a bebida Quanto agora uma droga que eles colocam como droga Que é a solução até da cura do câncer Que é o fósforo etanolamina Que eles colocam como uma droga E eu quero até tocar sobre esse assunto se possível for logo à frente São drogas que vem danificando e matando Multidão, uma massa Eu vou dizer uma coisa para os senhores Eu sou contra qualquer tipo de droga Qualquer, qualquer, aqui é tempo O teu corpo é tempo do Espírito Santo de Deus Nós precisamos notificar para todos Olha, Deus Ele fala assim, eu sou criador do céu, da terra e tudo o que há E não habito em tempos feitos por mãos de homens O teu corpo é tempo do Espírito Santo de Deus Então é importante dizer O que nós somos? Nós somos o que nós lemos O que nós vemos O que nós ouvimos E com quem nós andamos Vamos passar Vamos dar conhecimento Vamos falar um pouquinho mais Vamos proporcionar mais Eu estou adorando essa conversa aqui Poder estar com os senhores aqui Para mim está maravilhoso Esse bate-papo aqui Então eu acho que falta só O povo perece por falta de conhecimento Bandido bom é bandido morto? Não, não faça isso Não faça isso Nosso Deus é Deus misericordioso Olha, eu tive um trabalho durante um tempo No sistema de Degas Jovens Infratores e Conflito com a Lei Tu imagina um quadradozinho de 4x4 Onde poderia ter 5 garotos Tem 20 garotos Um garoto de 17 está com um garoto de 12 Sofrendo abuso sexual Como é que tu espera alguma coisa desse jovem? Mas, Daciolo Vou voltar mais uma vez Uma coisa que eu vivi Na minha pele O que fazer com aquela pessoa Que ele não é outra coisa Senão um bandido Que está na sua frente Portando um Alexei Kalishnikov Ou seja, um AK-47 E disparando na sua direção Sendo que você está num beco De, muitas vezes, de 1,30 1,40 de largura Isso são aproximadamente 3 horas da manhã Ele está disparando Aquele 762 na sua direção Aquele bandido Ele não é bom Porque se ele fosse bom Ele não estava portando Aquele Alexei Kalishnikov De bermuda, chinelo E com uma mochila nas costas Ele estaria dentro de uma farda Da polícia militar Quer andar armado Faça um concurso Vai ser policial Ele está dando tiro Na minha direção Eu vou dizer para você Na minha concepção Sendo o pastor que eu sou hoje Carregando comigo O legado da gloriosa polícia militar Tendo a oportunidade De ter servido O batalhão de operações especiais Ter sido contemporâneo Do Pinheiro Neto Que está como comandante Da polícia militar Ele só tem um jeito É naquele momento Do enfrentamento Está morto Porque se ele não morrer Eu que sou um cidadão de bem Vou morrer A minha esposa Que está aí fora Com meus dois filhos Vão me enterrar A questão Não é quem já está No sistema preso A questão É quem está levando Terror para as ruas Do Rio de Janeiro É quem está matando O pai de família Que está dentro da farda Como você disse Que precisamos Dessa aproximação Entre militares e civis O civil precisa entender Que o policial Quando atira Ele não é um bandido Ele está representando Um Estado Que naquele momento Precisa acessar Aquela injusta agressão Que está vindo Na direção dele Aquele que está no sistema Sim, o nosso sistema hoje Não é um sistema Que recupera ninguém Agora A questão toda É que não é um bandido Bom ser um bandido morto A questão é que O bandido No enfrentamento Ele não tem outro jeito A não ser morrer Agora Se ele for para o sistema Ele precisa ser Respeitado A pergunta é Para o futuro governador Mais uma vez O que fazer Com um bandido Que está portando Uma arma importada Que não está ali Para se render E que é bandido O que o governador Qual vai ser a ordem Do governador Daciolo Especialmente Para a polícia militar E para a polícia civil O bandido bom Será o bandido morto Ou será o bandido Tratado como quer Por exemplo Essa Esses direitos humanos Que aí estão Porque Digo mais uma vez Para você Quando estive no BOP No batalhão De operações especiais Nenhum deles Nos acompanhou Em nenhuma operação Pastor Onde que eu vou entrar Nessa palavra Você planta amor Você colhe amor Você planta ódio Você vai colher ódio Eu preciso fazer um trabalho De imediato Para que não chegue Nesse momento Para que não chegue Nesse momento Eu preciso fazer um trabalho Agora preventivo Para que nós venhamos Viver esse momento Do confronto Entre um homem Fardado desse lado Com o outro Do outro lado Mas já está instalado Exatamente Uma vez que nós estamos Numa linha de guerra De confronto Nós estamos vivendo Uma guerra civil Onde pessoas inocentes Estão morrendo Tem muitas pessoas Morrendo e sofrendo Com tal O triste é você Não encarar Não querer mostrar Que já passou Do momento de uma intervenção Federal no nosso estado Querer enganar Que está tudo sob controle Não tem nada Sob controle É aqui que eu queria pegar Deputado Eu nasci na Rocinha Perfeito Fui criado na Rocinha Até os 13 anos de idade E tem igrejas hoje Inclusive na comunidade do Alemão Que você falou Eu viro e mestre Estou lá Então vou dar o meu depoimento Com relação da UPP Da questão da UPP A UPP não é Para na sede Todas as soluções Não é A UPP tinha Como meta Ela tinha algo Muito interessante Que era tirar A figura do dono Porque essa figura Do dono do morro Ela é muito maléfica Porque ela cria Entre os jovens Aquele modelo Você tinha que tirar Esse modelo A questão territorial A questão não seria Muito mais ampla Porque o que você está Dando pelo Ibi É uma questão de confronto Ali na hora Não seria mais ampla Tentando fazer com que Toda aquela camada Tivesse uma outra Perspectiva de vida E a coisa é muito mais ampla Não seria nem se a gente Consegue fazer isso Eu estou aqui Tentando aqui imaginar Como é que tu visualiza isso E aí eu penso Você acaba com a UPP É essa a solução? Não Não Eu tive uma experiência Você falou da Rocinha Em 2007 eu proporcionei Um curso gratuito Na Rocinha De guardião de piscina Qualquer guardião de piscina No país Tem que ser formado Pelo bombeiro militar Ou guarda-vida Eu formei Eu tive a oportunidade Um coronel Ele autorizou Levei 5 militares Para dentro da Rocinha Em 2007 Formei 400 garotos ali E levei esses garotos Para o mercado de trabalho Formei esses garotos Como guardião de piscina E levei esses garotos Para o mercado de trabalho Nós demos uma oportunidade Nós demos uma outra Perspectiva de vida Nós mostramos um outro lado Muitos do que está acontecendo Com o nosso Estado E no nosso país É que o garoto toriu hoje Que não é abraçado Pelo serviço militar Então já vai para o tráfico Agora aqueles poucos Que são abraçados Pelo serviço militar Pelas forças armadas Eles ficam num período De um ano No máximo seis anos Depois eles saem dali Com conhecimento de armamento E vão para dentro do tráfico Então o que está acontecendo É o descaso do Estado Com a população Que traz a consequência Desculpa deputado Quando você fala assim Do serviço militar Eu estou falando das forças armadas Sim, sim Mas quando você chega lá Já está estourado Deputado Quando chega lá Já está estourado Eu estou citando esse exemplo aqui Mas eu vou falar da educação O tráfico está importando Angolano Perfeito Você tem ideia Posso falar uma coisa? Você chega ali próximo A passarela do samba Você tem ali já Uma verdadeira comunidade De pessoas Que vieram De outros países Que já tiveram guerra civil Porque o tráfico Estava trazendo esse pessoal Quer dizer A coisa está muito mais séria O que nós estamos querendo Conseguir entender É que Muitos querem intervenção federal Ótimo Precisamos fazer um trabalho sério As igrejas têm trabalhos sociais A minha igreja tem um trabalho social Eu faço trabalho social Ensinando jiu-jitsu gratuitamente Para o garoto não ir para o tráfico Porque essa é uma questão moral Quando o garoto entende Que ele precisa aprender coisas Tem aprendizados morais Ele não vai querer pôr a mão naquela arma Que está a querer trabalhar com tráfico Isso é uma verdade A questão é Que nós estamos Como você já disse Estamos numa guerra civil Diante dessa guerra civil Onde o tráfico Está trabalhando E digo mais Se o crime fosse organizado Ele já teria tomado Estado O crime não é organizado O Estado não está sendo organizado A questão toda é Nós já temos uma guerra Essa guerra está sendo enfrentada Por pessoas que mal conhecem essa guerra Porque se você chegar lá Hoje sabe o que acontece Você já viveu isso E eu perguntei isso aqui Certa vez para um entrevistado A nossa polícia está correndo atrás de bandido Mas a nossa polícia tem cadeado no armário Ora Se o policial sai de dentro do batalhão Para buscar o bandido lá fora Se a gente for falar sobre ética Ele sai do batalhão para buscar o bandido lá fora Mas ele tem que botar um cadeado no armário dele Se não roubam ele A questão toda está no seguinte Nós estamos vivendo uma guerra O policial O policial quando entra em enfrentamento Existe um grupo que vai lá defender Quem estava enfrentando esse policial Existe uma bagunça geral no Estado E alguém tem que fazer alguma coisa O projeto social vai funcionar Plantar amor vai funcionar Mas nesse exato momento Tem gente morrendo Eu posso dar um exemplo aqui Muito claro Primeiro a presidência da república falou O tema dessa eleição foi Brasil pata educadora Que Brasil pata educadora? Ela não sabe falar Já inicia, já coloca Já tirando o recurso da educação De cara E aí eu venho para esse cenário Lembra quando inicia essa UPP Que houve uma ocupação do cenário Das comunidades Eu pergunto O Brasil todo e o mundo todo Viu uma fuga em massa Daqueles garotos todos ali Que estavam ali oprimindo Tudo acontecendo E eu pergunto Para onde foram esses garotos? Para onde foram esses garotos? O armamento que a polícia Hoje no nosso estado O nosso policial Ele não recebe hoje Um colete de prova de bala O nosso policial Ele não tem o seu armamento próprio Nós não temos isso No nosso estado A questão é tão absurda É um descaso tão grande Que a segurança Você visualiza o seguinte O político Eles tem sempre o mesmo discurso E o tema são os mesmos São três temas Quatro temas pilares aí Educação Saúde Transporte E segurança Aí faz aquele discurso maravilhoso Fica aquela coisa linda As autoridades são as mesmas de sempre É que a segurança não é sempre confundida Com um problema policial E ela é muito mais do que isso Ela é um cenário Porque toda hora que faz segurança Parece que é policial e não é A segurança é algo muito maior Infelizmente Infelizmente O papo está bom Mas eu vou ter que encerrar O programa é Eu só queria agradecer com muito carinho A tua vinda aqui da célula Muito obrigado Que Deus te abençoe muito Agradecer Felipe Raiders Níger E Alexandre Que Deus abençoe E a gente sempre fica com a expectativa Que o Senhor realmente governe essa nação Obrigado pela tua presença Deus abençoe A você que nos assiste Muito obrigado pela audiência Super valeu E tchau, tchau Eu quero mais, mais alegria Mais, mais, boas novas Mais, mais, paz de Deus pra mim